coordenador da campanha de Aécio Neves, senador José Agrippino, Democratas do Rio Grande do Norte, bom dia. Bom dia, cumprimento aí aos ouvintes da área Iguaíba, aos gaúchos, com muito prazer falando pra vocês. Prazer é nosso, me diga o seguinte, faltando cinco dias incluindo o domingo, qual é a estratégia dos da coligação em torno de Aécio Neves para tentar a vitória no pleito de presidencial? Bom, primeiro de tudo, ele já já visitou os estados todos, praticamente todos, os que ele não visitou, eh, alguns companheiros de campanha, como eu, vamos, estamos visitando, vou a Sergipe amanhã, eh, como estive em Tocantins, estado, não pôde ir nesse segundo turno, mas ele esteve ontem, eh, em Goiás, eh, um estado onde seguramente vai ganhar a eleição, esteve no Mato Grosso do Sul, onde a perspectiva também segura de vitória, está em Minas Gerais hoje, eh, onde faz campanha. É claro que a, a estratégia final de campanha é dos debates e principalmente o debate da Globo que vai ocorrer na sexta-feira, quando ele precisará se preparar para mostrar a verdade dos fatos. O, o PT está conseguindo com, com o seu marketing muito bem relapado, passar na população que a inflação está sob controle, que o emprego está em processo de crescimento e está passando cinza nos olhos dos brasileiros. Quando, na verdade, o que é preciso é colocar a verdade e o debate é o grande momento pra isso. é, lamentavelmente, você tem uma inflação que está pra explodir em função da má gestão do PT, decorrente da tarifa da energia elétrica que vai explodir e do preço da gasolina que contido pra, pra que a Petrobras, eh, pudesse ser instrumento de política econômica, quebrando a Petrobras pra manter o preço do combustível sob controle, pra segurar o preço da inflação, o valor da inflação, isso tudo tem, tem prazo e vai acontecer. Ah, o emprego na indústria está decrescendo progressivamente. Tudo isso em função de uma política econômica equivocada, que é a grande tarefa de Aécio, que é recuperar, é inverter os rumos da economia, porque com o aparelhamento de Estado posto pelo PT, eh, a economia não vai mudar e quem vai pagar o pato é o brasileiro, que vai ter inflação de volta e vai ter desemprego de volta. Então, a a grande estratégia é do debate final colocar perigo da volta da inflação por um modelo econômico que já deu o que tinha que dar e evidentemente, eh, o nível de emprego que é decorrente de credibilidade do investidor em perno externo em fazer investimento pra ampliar o seu negócio pra implantar negócios novos, gerando postos de trabalho. Coisa que com o governo do PT não acontece, basta você ver, cada pesquisa que surge, dando perspectiva de empate de vitória brasileira, a bolsa desaba, o dólar sobe, em função de quê? Do investidor que não tem segurança, não acredita no governo do PT, se retrair. E quem é que paga o pato sobre isso? É o brasileiro. O brasileiro que vai pagar o preço da inflação e o preço do desemprego. Vou tentar repetir aqui a mesma pergunta que eu fiz pra Miguel Rosseto. Isso foi devidamente comunicado a população? O senhor entende que a população entendeu isso? Esse espaço da propaganda eleitoral? Agora vou acrescentar até porque li há pouco a notícia aqui, né? Hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tá nos jornais, Dias Toffert, tá dizendo que essa é a campanha do vote no menos pior, né? Isso foi comunicado, o senhor entende que a população captou essa mensagem de vocês? Qual é a sua avaliação? Acho que por inteiro não. E é preciso insistir porque a a máquina de propaganda do PT, o programa eleitoral dele trabalha com meias verdades, meias verdades e joga a verdade inteira, não é coragem, não tem a coragem de assumir que o preço do combustível está represado, que o governo sabe disso, que o preço da energia elétrica está represada de forma demagógica e que o nível de imposto que já começou a declinar em função de uma indústria que está em processo de queda, já vai dar sinais claríssimos. Então o nosso programa de PT, essa é uma coisa difícil de compreender, de transmitir, não consegui ter o pra alguns sim, pra outros não. E por outro lado, o programa do PT trabalhando com meias verdades, coloca o Brasil colorido e futuroso em que muitos estão acreditando. Essa situação envolvendo as pesquisas eleitorais, nesse momento a tendência é de empate técnico, tá no limite do empate técnico com viés de alta para Dilma Rousseff. Qual é a avaliação de vocês a respeito que pode acontecer domingo? Porque Dilma virou, a S já esteve na frente nas pesquisas. Bom, veja bem, a Dilma esteve muito na frente há dois meses atrás. Depois ela começou a cair, Marina subiu, ao final a S ultrapassou Marina, no início do segundo turno a S estava na frente de Dilma, nesse momento Dilma está empatada tecnicamente com a S e isso tudo leva a você remeter, não para interpretação de pesquisa, mas os fatos ocorridos. O que é que aconteceu? No final do primeiro turno, o data folha dava a S com vinte e seis por cento. Quando abriram as turnas a S não teve vinte e seis, teve trinta e três e meio por cento. Em função de quê? De uma campanha que era claramente embalada por apoio por entusiado popular. Como está ocorrendo agora? Onde a S anda, seja em Belém, seja em João Pessoa, seja em Recife, seja em Salvador, seja em Goiânia, a manifestação popular é muito vibrante, é uma campanha movida a muita emoção e muito calor humano. O que nos leva a acreditar que vai ocorrer o que ocorreu no primeiro turno, vai ocorrer na eleição do próximo domingo. Há o empate técnico, mas na hora de decisão do voto, o coração do brasileiro vai votar pela mudança. O sentença do Brasil é muito mais forte do que o do petismo. O petismo é quem vai perder a eleição. O petismo, o petismo do mensalão, da Petrobras destruída, da inflação de volta, de uma série de equívocos que o povo brasileiro compreende, tem guardado uma gavetinha e que vai usar como argumento para o seu voto, movido pelo fundamentalmente sentimento de mudança. O brasileiro quer e entende que o Brasil que andou bem, parou de andar bem, está andando mal e só mudará a cidade e governo. O governo do PT aproveitou a bonança do plano real, fez coisas positivas, a distribuição de renda e de dentro do governo de Dilma, o crescimento foi medíocre, foi baixinho, abaixo da média dos vizinhos da América do Sul. O governo do PT com Dilma já deu o que tinha que estar. Os brasileiros estão querendo que aquilo que de bom a gente pode oferecer, vem acontecer. E pelas mãos da presidente Dilma e do governo do PT, não vai acontecer. Está aí o sentimento de mudança, que eu acho que é quem vai, mais necessariamente, conduzir o voto brasileiro no próximo domingo. Senadora Agrippino Maio, qual a sua experiência? Me diga o seguinte, eu ouvi há pouco Miguel Rosseto, da coordenação da campanha Dilma Rousseff. O contraponto é de um país cheio de obras, com grandes programas sociais. Vocês, é claro, na desconstrução, levam, fazem a crítica pelo lado da inflação, pelo lado da economia, os números que não são bons nesse momento. A desconstrução é a melhor tática nesse momento? Não é desconstrução, é mostrar a verdade. Basta você mostrar os números. O PAC, que é o programa de aceleração do crescimento, onde estão as, o maior elenco de obras prioritárias do governo, não chega a vinte por cento de realização. Agora, o que eles mostram é, são pedaços de obras, algumas concluídas, outras não concluídas, a maioria não concluídas, mas o dado fundamental é o PAC. O PAC é o, é o, é o elenco de obras prioritárias do governo, e que está com o índice de realização na faixa de vinte por cento. Eh, o Brasil, eh, tem hoje aeroportos de melhor qualidade, tem, produto de quê? Daquilo que nós pregamos, o regime de concessão, que o governo passou seis anos até aceitar, porque pelos, pela sua iniciativa e com os seus recursos e pela sua gestão, não estava feito aeroporto de Brasília, nem aeroporto de Natal, nem nenhum dos aeroportos que estão eh modernizados pela via da concessão por iniciativa privada, que é o que nós pregamos já que a gestão do governo do PT foi incapaz de fazer. Os metrôs do Brasil estão todos eles atrasadíssimos. As rodovias do Brasil, as duplicações, nem se fala. A a duplicação da da minha cidade natal até a cidade de Recife demorou quase dez anos pra ser feita. Estava planejada pra ser feita em dois anos. A transposição do São Francisco, que vai custar três ou quatro vezes mais caro, até hoje não não está nem perto de ser concluída. Então é um governo mal movido a má gestão e que mostra aquilo que eu dizia a você, as meias verdades, mostra pedaços de obras de uma propaganda eleitoral, muito bem feita, plasticamente bonita, mas que não retrata a realidade dos fatos. Haja visto que o custo do Brasil é quem está impedindo do Brasil fazer exportações competitivas e o custo do Brasil o que que é? São portos inadequados, são rodovias inexistentes, ruas buracadas, é uma infraestrutura deficiente muito inferior a de países que estão avançando, como o Peru, como a Colômbia, como o Chile, pra não falar em países tipo China e etc. Estão querendo recuperar, nos tornarmos competitivos através de eficiência de governo. O que o os petistas mostram são meias verdades e um programa colorido que não corresponde a verdade do Brasil. Essa desvantagem nesse momento das pesquisas, o senhor já falou nessa questão, mas com relação ao descrédito do primeiro turno, né? Nós temos alguma coisa a fazer no Senado da República em relação às pesquisas. Deixa eu te perguntar isso em função de uma conversa que eu tive com o senador Paulo Paim, que também há algum tempo dizia-se que não se elegeria no Rio Grande do Sul em função das pesquisas eleitorais e se elegeu e ficou indignado com as pesquisas. Tem alguma coisa que se possa fazer em pesquisa em época eleitoral no Brasil? Eu acho, eu acho que sim, eu sou favorável a que as pesquisas eleitorais sejam divulgadas até uma semana antes da eleição, porque na melhor das hipóteses você tem uma polêmica enorme em torno da credibilidade das pesquisas, uma polêmica enorme. Basta você ver os dados, o que é que...